Segundo o delegado de Coronel Vivida, a dupla tentativa de homicídio ocorreu no dia 12 de fevereiro deste ano. As pessoas estavam se confraternizando, se encontrando, em frente a um posto de combustíveis aqui da cidade, que é um ponto de encontro de jovens, quando houve uma briga entre um rapaz e outros homens que ali estavam. Durante essa briga, o pai desse jovem tentou intervir para tirar o filho do meio dessa confusão. E o autor, nessa dupla tentativa de homicídio, ele impediu que o pai desse jovem interferisse na briga, de posse de um facão ele estava. E ali houve uma discussão entre eles, entre o pai do jovem e o autor. E na sequência, o autor, por alguma coisa que esse homem disse a ele, partiu para cima dele com um facão e desferiu violentos golpes contra a cabeça desse senhor. E o filho dele, que brigava em outro canto ali, vendo que o pai estava sendo agredido, foi ao socorro do pai e também acabou sendo atingido por golpes de facão. O fato foi filmado e diversas imagens circularam nas mídias sociais. Havia pessoas no local, de posse de aparelhos celulares, além das câmeras de segurança dos estabelecimentos e da própria prefeitura de Coronel Vivida. E essas imagens dessa agressão acabaram sendo disseminadas pelas redes sociais, em aplicativos de troca de mensagens, que gerou realmente uma grande repercussão. Na tarde da segunda-feira, 28 de março, um rapaz de 24 anos foi preso. O trabalho de investigação procurou saber o motivo que levou esse homem a tomar uma atitude tão drástica, tão violenta, contra duas pessoas desarmadas. E as imagens que foram colhidas, aquelas que circularam nas redes sociais, mas também as imagens que nós conseguimos com as câmeras de monitoramento nos arredores, nos deu uma dinâmica muito boa de tudo o que aconteceu e que culminou nesse evento fatídico. O mandado de prisão foi cumprido sem dificuldades. A prisão foi tranquila, não esboçou qualquer tipo de reação. Ele colaborou conosco, policiais daqui da Delegacia de Coronel Vivida e investigadores também que nos prestaram apoio da 5ª SDP foram ao encalço dele e o capturaram e trouxeram à Delegacia. O delegado informou que o homem de 24 anos está preso na cadeia pública de Pato Branco. O inquérito já foi concluído. Nos próximos dias o órgão de acusação deverá oferecer denúncia ao Poder Judiciário para que ele venha a responder a processo dentro dos seus atos.